Termina aqui a 21ª emissão do TVCF, órgão de informação do Centro de Estudos de Fátima. Como se terão apercebido, estivemos a filmar em cenário de campanha eleitoral para a Associação de Estudantes. Em nome de toda a comunidade educativa e da equipa TVCF, obrigado pela vossa atenção e pedimos que divulguem os nossos programas publicados na internet. Não deixem de consultar também a página do CEF no Facebook. Voltaremos daqui a 15 dias. Até à próxima emissão! Tchau! 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 também a página do CEF no Facebook. Voltaremos daqui a 15 dias. Até à próxima emissão. Temos aqui três livros para dar um convívio muito interessante. O que é que há? Estamos aqui a mudar o palco e conviver com a Malta. Aliás, ainda não falei com o Nuno, mas vou já lhe dar um abraço e é sempre bom para nos cruzarmos e para convivermos e lá está aprendermos a viver em comunidade. Ok, então quando tiver que falar do CEF, sentes-te o que está, o que é que vai dizer? É espetacular. O que é que vai dizer?